Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Mapontes aqui, seja bem-vindo ao canal Marcelo Tech E no vídeo de hoje, galera, eu vou mostrar pra vocês como você está pegando aí Um dos melhores fones que tem aqui no jogo, né? Que é o fonezinho preto E também como você pega umas armas bem fáceis, tá? A primeira coisa que você tem que fazer, galera, é notar aqui no mapa Principalmente aqui, ó Eu gosto de vir aqui, ó, em YBL Porque aqui é que tá as coisas boas, assim, mais fáceis, né? Então você vê se tem alguém aqui Se tiver alguém aqui, por exemplo, porque eu tenho dois jogadores aqui Fica mais fácil, porque senão que eles já limparam Então já mataram, a gente chega coletando e volta, entendeu? Você não precisa demorar muito tempo E isso você vai formando Cada ida ali, se você vir com uma mochila grande Que nem eu tô indo aqui com a Delta Mas você pode ir com qualquer outra mochila aqui Pegue arma do lado, ou até mesmo sem mochila Você vai conseguir pegar ali, sair dali de dentro Com no mínimo, no mínimo, 1500 reais 1500 dólares aqui do jogo, tá? Então é uma boa dica pra quem tá começando no jogo Ficar sem arma, tá? Sem equipamento Faz isso, mano Então você olha aqui, esse é o colocar mais fácil que tem, tá? Você olha aqui, vê se tem gente aqui Tem gente aqui? Pode vir, mano Pode vir Pega aqui, ó, esse ponto aqui Tá? Que é o ponto aqui, ó De eu tô pousando agora aqui Que é o Lima 1, tá? E aí você vai vir aqui, ó Vai subir aqui diretão Mano, não tem segredo, mano Essa aqui é a melhor tática que tem Pra você conseguir arma, pra você conseguir equipamento Se você não tem nada, tá? Então você vai subir aqui Só vem correndo reto aqui, ó Na direção sul Você olha ali com o mapa ali na parte de cima Da sua tela, tá vendo ali? Essa é de sul Vem correndo aqui pro sul Vem embora Aqui, você chegou nesse ponto, ó Tem esses dois arames aqui, certo? Você vai pegar aqui, ó Beirando Do lado aqui Deste aramezinho aqui, ó Você vem embora Vem, 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 vem Pode vir direto Só vem direto Passou aqui Chegou aqui, ó Seguindo o caminho Tem esse buraquinho aqui, ó Beleza? Nesse buraco aqui Agora você vai descer aqui, ó Pode descer sem medo Não vai ter ninguém aqui, tá? Então você vem aqui Eu já tenho uma primeira caixa Nessa caixa aqui Você vai encontrar uma arma, tá? Sempre tem uma arma aqui No caso aqui Deu essa pistola Mas às vezes vem a Muzin Às vezes vem a KM Tá? Então sempre tem uma arma aqui Beleza? Então no caso aqui Deu só a pistola Type-C Mas tudo bem Vamos embora E aqui É onde começa a parada Aqui, ó Você vai descer aqui, ó Desce aqui E aqui ainda sem medo Agora daqui pra lá Você já começa já Ficar com o botico na mão, tá? Porque aqui Você vai virar pra cá Às vezes tem uns carinha ali, ó Tá? Então você vai ficar de olho ali Ver se não vai aparecer ninguém ali Opa! Calma! Porra, mano Tá parado o cara ali, mano Achei que era um bote Você vem aqui, ó Vira aqui Vai virar aqui Opa! Aí não tem saída não, mano Aí é só a entrada Cara, que estranho, mano Dei uma volta do caralho aqui, velho Tem uma casa Tem um quarto ali Aqui, ó Aqui você já achou uma arma aqui, ó Essa aqui é uma arma boa Nessa arma aqui Você tira ela que inspeciona E tira só esse cano aqui, ó CQA1 UP Tira ele, ó Aí isso aqui você devolve Pronto Ele ocupa menos espaço E é quase o preço daquela arma ali, tá? Aqui você já tem um fonezinho amarelo Caso você queira levar Esse fonezinho é bom Pra você usar no helicóptero Pra não ficar fazendo barulho Você checa aqui o colete Tira as munições, tá? Porque essa munição Dependendo da arma que você tiver Vai servir pra sua arma, tá? Então tira a munição E leva somente a arma, beleza? Pronto Aqui a gente tem uns carinha aqui, ó Aquilo que eu falei Tem uns carinha aqui, né? Então vamos aqui Vamos na maciota Porque mesmo tendo o cara aqui Pode ser que eles não limparem direito E se eles não limparem direito Você vai dar de cara aqui Com os botecos aqui Então fica Fica ligado Fica esperto Ó, tem um morto aqui, ó Esse aqui morreu sentado Esse aqui era um player, mano Esse aqui morreu sentado Vamos na maciota Aqui eu acho que se não me engano Aqui é uma escada É a escada Aí você não entra, não Cuidado Porque aqui, ó Em cima você vai dar de frente Com os carinha ali em cima, tá? Às vezes eles estão lá Então você não vai ali, não Isso aqui precisa de chave Bom, quando você entra numa sala Assim, num lugar Onde já tem bastante cara Que já passou É que os caras já fizeram limpa No começo, ó Aqui tá de mocinha Tem água aqui Caso você precisar de água, né? No caso aqui eu vou precisar Então vou levar um suco desse aqui Tem colete Se você tiver sem colete Você já cata esse colete Ele que é um dos coletes bons Os caras chegaram aí Descendo bala Quando chega a cara Se depois que você já tá aqui Chegou o cara aqui Você tem que tomar cuidado Porque Porque pode ser que tenha Pode ser que venha a cara de novo Entendeu? Vamos ver aqui Vamos ver aqui Se tem ninguém aqui Tem não Beleza? Vamos lutear esse aqui Outra arma boa aqui, ó Mesmo esquema Inspeciona Afasta pro lado Arranca só o CQ aqui Opa Esse aqui não É o CQ A1 Pronto E dropa o resto Beleza? Vem aqui na mochila Já limparam as munições desse aqui Tá de boa Vamos embora A gente tá atrás do fone preto Só que fone preto aqui Acho que só vai dropar com o boys, cara Acho que não vai dropar com Com os outros botequinhos, não Tem uma sala aqui, galera Que tem um Tem umas paradas dentro dela, velho Que é muito boa Que tem uns malotes e tal Aliás Opa Caraca, mano Parece que cantou aqui perto de mim Acho que vai ser por aqui Que vai ter a sala Essa sala aqui, ó Cuidado Ó, aquele macacão lá Exit Essa sala aqui, ó Do lado do bebedouro Essa aqui você entra Aqui tem esses caixotes aqui, ó Tá? Dentro desse caixote também Como eu falei Vem arma aqui dentro Isso aqui é porque os caras já limparam Então não tem mais arma aqui Os caras já levaram as armas daqui Quando for assim Você tira, dropa tudo que tem aqui dentro E fecha o malote de novo Beleza? Pra que quando você voltar aqui de novo Pode ser que spawne de novo Ó, o cara tirou aqui Eu tinha uma silenciada ali O cara já rapou ali tudo, mano Beleza Vamos seguir E vamos vazar agora Porque os caras já foram embora, né? Então se eu ficar vacilando aqui Pode ser que venha mais cara Vamos ver aqui Outra cá aqui A cá não nos interessa Tornicate Tornicate é muito bom você levar os Tornicate Porque esse aqui vai te ajudar muito Caso você levar um tiro e ficar sangrando Passa logo o Tornicate, mano Não fica vacilando não Mete o Tornicate logo Pelo menos já estanca o sangue E você usa a bandagem A bandagem ou a gás Não sei Usa alguma coisa assim Beleza? Aqui vai precisar de uma chave Infelizmente eu não tô com a minha chave dessa aqui Então vou ter que voltar por lá mesmo Vamos sair lá pra sair Da lá de onde os caras vieram Vem, 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 vem Chego aqui na porta Sapatinho de novo Já mete a mira Já dá aquela olhadinha de lado aqui, ó Pá Saiu Olha lá no fundo lá Vê que às vezes vem uns carinhas correndo lá do fundo E vamos que vamos Pera aí Vai virar pra cá Ver se tem alguém ali Se não tiver ninguém Vamos sair pelo ponto de distração que a gente veio Só corre Sem olhar pra trás Só vai, maluco Só vai Vem pra cá Aqui, ó Saída aqui, ó Esse ponto aqui, ó Aqui você consegue pular Só chegar aqui, ó Despertou Pronto Pulou Safe Já era, mano Agora só pernas pra que te quero Chegou nesse ponto aqui Você já pode vir aqui, ó Puxa o mapa aqui Puxa a base Chama o cocôpto E simbora, moçada Agora é só pegar o helicóptero E correr pro abraço Beleza? Vamos esperar ele vir Então, galera Agora é só pegar aqui o helicóptero Pá Chega aqui, ó Na maciotinha Subiu E voltar pra base Então aqui, ó Recapitulando O que que a gente pegou? Nesse caso aqui, tá? A gente poderia ter pego mais Eu poderia ter pego um motaká Aqui desse lado da mochila Mas é como se fosse uma mochila pequena, né? Então eu peguei aqui um fone pra helicóptero Você pode ver, ó Cortou bastante o som do helicóptero Pra galera que se incomoda com o som Pega um fonezinho desse Deixa na mochila Que ajuda bastante, tá? Deixa eu tirar aqui meu Do capacete Não vou mais precisar Deixei ele aqui no canto Então, essas duas aqui, mano Já vai dar quase milão, tá? Então se eu tivesse coletado ali Mais o colete Mais capacete Que tem lá dentro Também tem o capacete azul Naquela caixa Tudo isso aqui, irmão Sabe, ia dar mais dinheiro Se eu tivesse trazido mais uma arma Então daria muito bom, cara Mas como a gente tá vindo Só com o básico Foi só pra mostrar pra vocês Aqui a questão do fone, né? Que é o fonezinho bacana Pra você não escutar Barulho no helicóptero Muita gente se incomoda com isso aqui Esse é o fone, mano Você pega ele Com qualquer dos NPCs Beleza? E no vídeo futuro, galera Eu vou estar trazendo aqui pra vocês Mostrando Como você tem uma M4 Aqui, eu tenho esse jeito aqui Com 43 de recuo Mano, uma M4 Muito boa Você pode dar aquele rajadão E ela quase nem treme, mano Tá? Não treme Você vai acertar todos os tiros Fácil, fácil Com essa M4 aqui Muito boa Ela é pra fazer Se você não tem ela E quiser ela também Só você me adicionar aí Tá? Que eu vou estar Te aceitando aqui A gente pode entrar numa partida aí E eu posso estar dropando Uma arma dessa aqui pra você Beleza? Se você estiver começando Aqui nesse jogo Beleza? Tô bagunçado As duas aqui Vamos ver quanto é que deu 696 Se eu tivesse trago ali Mais uma outra arma inteira Tinha dado mais, né? Mas eu trouxe só aquele pedacinho ali Tá valendo, né moçada? Então é isso Espero ter ajudado vocês Espero que vocês gostaram Do vídeo aí Deixa aquele like Para fortalecer Tamo junto É nóis Valeu Fui Tchau 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 Tchau